Deputado, eu quero fugir um pouquinho da questão do Congresso Nacional e já entrar na sua pré-campanha à Prefeitura de São Paulo. O presidente da Câmara dos Vereadores, vereador Milton Leite, que é um dos caciques da União Brasil, já declarou publicamente ser contra a sua candidatura. Ele falou que quer o apoio ao atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. E ele disse ao jornal Folha de São Paulo que 4% das intenções de voto, que foi apontado pelo Datafolha nesta semana, seria muito difícil manter a sua candidatura. O que eu tenho para te perguntar é o seguinte, o senhor ainda acha que dá para se candidatar, o senhor ainda pretende se candidatar à Prefeitura de São Paulo e encarar a resistência dentro da União Brasil? Sim, sem dúvida nenhuma. O vereador Milton Leite, não de hoje, desde o início em que eu anunciei minha pré-candidatura, se posicionou em defesa da reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ele vai, ele vai, é legítimo, ele faz parte da base do prefeito, quer levar o nome dele para a Convenção da União Brasil, para que a União apoie o prefeito. Eu discordo veementemente, acho que o prefeito não tem condições de enfrentar o PSOL, de enfrentar o PT, acho que é um sujeito que não tem nenhuma experiência no debate público, acho que é um sujeito que tem demonstrado uma péssima gestão na nossa cidade, com 10 mil por cento de aumento nas obras contratadas sem licitação, agora, recentemente, com o Tribunal de Contas apontando que 223 dessas obras, de cerca de 300, tem indícios de conluio, de combinação de preços entre as empresas, então a cidade está destruída, está largada, para o crime organizado e para o crime desorganizado, então não acho que ele seja capaz de, como tem defendido o vereador Milton Leite, fazer o enfrentamento para vencer no segundo turno o PT ou o PSOL, e justamente por isso eu mantenho a minha pré-candidatura. Agora, falando sobre Datafolha, eu até pergunto para vocês, vocês conhecem o Altino? Particularmente não. O Altino, ele é o pré-candidato do PSTU e segundo o Datafolha, ele está empatado tecnicamente comigo, então assim, vocês me perdoem os pesquisadores do Datafolha, mas não é sério uma pesquisa que coloca um deputado, uma oitava maior votação no Brasil inteiro, em comparação com um sujeito chamado Altino do PSTU, como se eu tivesse empatado tecnicamente com ele, com as mesmas intenções de voto. E ainda dando uma desculpa esfarrapada de que teriam confundido Marina Helena com Marina Silva, ainda que essa confusão tivesse acontecido, Marina Silva teve menos voto do que eu, para a deputada federal, mesmo tendo a exposição que teve, mesmo sendo ministra de Estado, aliás, vamos lembrar, foi demitida do Ministério, justamente por causa do aumento do desmatamento e dos incêndios, que tem acontecido agora da mesma maneira, só que a demissão ainda não aconteceu. E aliás, foi perseguida e destruída politicamente pelo PT, e depois aceitou ainda assim se submeter. Diz que foi o PT que inventou as fake news, inclusive, na entrevista para o Roda Vivo, e depois aceitou se submeter a isso. Então, e mais do que isso, uma pesquisa que coloca que o meu nível de desconhecimento de agosto para cá, do ano passado para cá, aumentou. Ou seja, as pessoas se esqueceram de mim, magicamente, na cidade de São Paulo, de alguma maneira. Então, sinceramente, não acho que seja uma apuração séria, uma pesquisa que me coloca empatado tecnicamente com o Altino do PSTU, e que considere que, fazendo pré-campanha, tendo a inserção na imprensa que eu estou tendo agora, que nunca tive, que nunca fui nem pré-candidato, nem candidato à eleição majoritária, e mesmo com um aumento na casa de dezenas de milhões no número de visualizações e acessos em redes sociais, as pessoas tenham esquecido de mim nesse período. Mas o senhor acha que tem legenda que o União Brasil todo, em peso, União de São Paulo, vai apoiar a sua candidatura? É o seguinte, a definição que sair da convenção, o partido vai apoiar. Então, se eu vencer a convenção para ser o candidato do União Brasil às eleições municipais, o partido vai me apoiar. Não vai haver uma dissidência dentro do partido pós-decisão da convenção municipal. E o senhor já conta com apoio de dentro do partido? Se sim, de quais? Sim, hoje o próprio presidente do partido, Antônio de Rueda, apoia a minha pré-candidatura. O hoje vice-presidente, secretário-geral do partido, ACM Neto, também apoia a minha candidatura. O nosso líder na Câmara dos Deputados, o deputado Elmar Nascimento, esteve em São Paulo, também me apoiando no evento que eu fiz de pré-candidatura. Nosso líder no Senado também, o senador Efraim Filho, esteve representando a bancada de senadores em São Paulo, também me apoiando, assim como outros membros da Executiva Nacional, Executiva Estadual, como o deputado Marangoni, o deputado Rosângela Moro, o deputado Mendonça Filho, o membro da Executiva Nacional, o deputado Zacarias Calil. Enfim, há sim um amplo apoio do partido e o entendimento de que não é uma decisão que afeta apenas a cidade de São Paulo. Se o União Brasil quer ter um posicionamento nacional, quer ser um projeto sério de partido, quer ter o rosto e deixar de ser uma massa amorfa que é considerado como mais um partido do centrão, ele precisa ter candidatura própria. E, deputado, caso você não consiga esse apoio do União Brasil, o senhor pretende mudar de partido? Não, eu pretendo ficar no União Brasil, mesmo porque março é o prazo final de saída do partido para trocar e ser candidato por outra legenda, e a definição do partido deve acontecer, pelo menos a última notícia das últimas conversas que eu tive, em abril. Então, independentemente da decisão que seja tomada, não há hipótese de sair do União Brasil. No segundo turno, no Datafolha aponta que a disputa fica entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Nunes do MDB e Guilherme Boulos do PSOL. Entre os dois, para o senhor, qual que é o menos pior? Eu prefiro ficar comigo. Eu trabalho com o funcionário de eu ir para o segundo turno, e eu disputar o segundo turno, seja contra o Ricardo Nunes ou seja contra o Guilherme Boulos. Eu apresento para você uma literatura acadêmica que eu tive acesso recentemente, de que o eleitor da cidade de São Paulo é o eleitor que mais muda o voto nas últimas 72 horas antes da eleição, dentre todas as capitais do Brasil. E a gente tem exemplos, para mim, me vem dois exemplos assim, muito claros na minha cabeça. Um, o próprio, aliás, três exemplos. Um, o próprio Guilherme Boulos. O Guilherme Boulos começou nas eleições de 2020, com um conhecimento muito baixo, com intenções de voto pífias, e no final das contas foi ao segundo turno, contra Bruno Covas nas eleições de 2020. Celso Russomano começava todas as eleições em primeiro lugar e nunca sequer chegou ao segundo turno. Ou mesmo João Dória, que começou com 1% das intenções de voto e foi o primeiro candidato a vencer as eleições no primeiro turno na cidade de São Paulo. Então, não acredito que essa projeção, com essa antecedência da eleição, vai se concretizar. Mas e se isso acontecer? Não trabalho com essa hipótese. Mas isso não vai ser. Não trabalho com essa hipótese. Você subiria no palanque do Nunes? Não trabalho com a... Eu só trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno. Podem mudar a maneira como vocês fazem a pergunta e vou continuar dando a mesma resposta. Mas quem é menos pior? Não adianta. Eu trabalho com a hipótese de eu ir para o segundo turno. Mas você trabalha com a hipótese de que vai ser eleito até para ir para o segundo turno já no começo, ou contando com essa possibilidade dos eleitores mudarem seus votos nas últimas 72 horas? Não, acho que contando com essa possibilidade mesmo, porque é o histórico que a gente tem na cidade, né? Não é uma expectativa fantasiosa, né? É o que a gente tem de histórico na cidade. Mas e num cenário onde a União Brasil decida apoiar o Ricardo Nunes? Também não trabalho com esse cenário. Mas é uma possibilidade, como o senhor mesmo disse. Vai ser levada à convenção, se aprovado o senhor vai oficializar a sua candidatura, se não, segue o baile. Mas então, o que acontece? Se o senhor não for aprovado... Se tivesse a decisão, eu me decido quando houver essa decisão do partido. Mas... Se tivesse a decisão, eu me decido quando houver essa decisão do partido. Não souberia para apoiar o Nunes? Se tivesse a decisão, eu me decido quando houver essa decisão do partido. Vamos supor que o senhor passe para o segundo turno. Quem que o senhor gostaria de enfrentar, Nunes ou Boulos? Quem eu gostaria de enfrentar? Eu acho que o Ricardo Nunes, né? Porque ele está na gestão atual, né? Ele é um sujeito que há muito o que se debater sobre aquilo que ele fez ou deixou de fazer na cidade. É muito mais concreto. O Boulos, ele ainda tem o trunfo de nunca ter ocupado um cargo no executivo. Apesar dele carregar o ônus de ser do partido dele o prefeito com a pior avaliação do Brasil, que é o Edmilson, da cidade de Belém, que eu conheço bem. Minha mãe é paraense, eu frequentei a de Santa Isabel do Pará, eu frequentei a Ananindeu, a Castanhal, Belém, toda a minha infância, a minha adolescência. E sei que a cidade nunca teve tão ruim, assim, com problemas de lixo, né? Básico, fundamental, com problema de renovação de contratos de UBS. Então, apesar de carregar esse ônus do pessoal ter um péssimo histórico de gestão em cargos majoritários, ele próprio não foi vidraça ainda no executivo como o Nunes é. Mas, e se fosse ele, você acha que seria mais difícil de ganhar? Acho que seria sim, porque ele tem o apoio do governo federal, porque ele tem o apoio do PT, tem o apoio das esquerdas, tem a simpatia de setores importantes do poder judiciário, mas também não teria nenhum receio de ir para o enfrentamento com o Guilherme Boulos. Aí entra num ponto que é muito interessante, porque o Nunes vai ter o apoio do Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. O Boulos vai ter o apoio do governo federal, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você não... Tem o melhor plano de governo. Mas o senhor não tem nenhum cabo eleitoral. O senhor acredita que o cabo eleitoral de Lula e Bolsonaro deve influenciar quanto nesta eleição? E qual é o impacto de não ter um cabo eleitoral dessa magnitude federal pode influenciar na sua campanha? Eu acho que as eleições municipais são muito mais diferentes das eleições estaduais e das eleições nacionais. Elas são muito mais pautadas pela cidade, pelos problemas da cidade, do que por uma eleição nacional. Então, um tem o apoio de um, o outro tem o apoio de outro, mas pra mim não interessa o apoio de ninguém. Pra mim interessa ter o melhor plano de governo, pra mim interessa ter o melhor desempenho nos debates, interessa mostrar o mandato de deputado federal muito bem sucedido, que eu fiz na legislatura passada, sendo considerado mais produtivo pela consultoria Legisla. Importa mostrar que quando você compara, por exemplo, recentemente, o Poder 360 fez esse levantamento sobre o gasto dos parlamentares que são pré-candidatos a prefeito na cidade de São Paulo com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de impostos, usado pela deputada Tabata Amaral e pelo deputado Guilherme Boulos pra venderem a sua própria imagem, né? Os dois gastaram mais de 200 mil reais, né? Ou seja, o Boulos adora andar por aí de celtinha, mas ele já gastou 200 mil reais de dinheiro do pagador de impostos pra fazer propaganda de si próprio. Eu gastei o total de zero reais pra divulgação de mandato, divulgação pessoal. Então, são esses números e são esses dados e esses fatos que me interessam mostrar na campanha e não mostrar que eu tenho apoio de um, eu tenho apoio de outro. A eleição não é uma disputa de mão de midas pra ver quem é que vai se transformar em ouro primeiro pelo toque de um terceiro. Mas você acha que ter esse apoio é decisivo? Não. Se eu achasse que fosse decisivo, eu nem disputava. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.